Vá lá, Morghulis! Eu sou Andressa Cordeiro e este é o Superfãs! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês algumas curiosidades sobre Game of Thrones e Harry Potter. O que os dois têm em comum? São os atores! Será que vocês conseguem adivinhar quem são? Mas antes de mais nada, se você é novo ou nova por aqui, já clica em gostei e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo da sua série favorita. E vamos pra vinheta! Primeiramente eu vou começar com a Madame Maxine, uma mulher tão alta que até o record fica baixinho perto dela. Na época que eu vi o filme pela primeira vez eu pensei, que mulher grande! Mas o rosto dela é meio estranho. A Divinha Quem, de Game of Thrones, compartilhou o mesmo ator da Madame Maxine. Isso mesmo vocês escutaram bem. Eu disse ator. E vou dar alternativas e vamos ver se vocês conseguem acertar. E valendo ser mito, qual desses personagens teve o mesmo ator da Olymme Maxine? O gigante Boon, que participou da Guerra dos Bastardos? Um caminhante branco? Dongo, um outro gigante e um dos últimos da sua espécie? Ou Montanha, da segunda temporada? Dê um pause no vídeo para ter um tempinho pra pensar. E agora, valendo ser mito, a resposta é... Todos que eu mencionei. Isso mesmo, o ator da Olymme Maxine é o Ian White. Quem interpretou na série Game of Thrones? O gigante Woo-Woon, um caminhante branco, o Dongo e o Montana, da segunda temporada. O gigante Woo-Woon na série tem 4 metros e meio. É claro que o ator não é tão grande assim. Porque eles utilizaram efeitos especiais. Mas o ator não deixa de ser gigante, porque na vida real ele tem 2 metros e 16 centímetros de altura. O próximo ator que atuou nas duas obras é o Searan Hintz. Esse faz, ele fez o Munson Reader em Game of Thrones, que era o líder dos povos livres. Mas quem será que ele fez no Harry Potter? Ele fez ninguém mais, ninguém menos do que o irmão do Dumbledore, Aberforth. Também com essa barba de Papai Noel, fica meio despercebido pelos fãs da série. E só os ninjas conseguiriam notar isso. E a atriz que eu vou falar agora é mãe de protagonistas nas duas obras. De quem será que eu tô falando? É a atriz Michelle Firley. Que é a mãe da Hermione, da Sansa, da Arya, do Rickon e do Rob. Agora vamos falar de outra coincidência envolvendo os atores de Game of Thrones e Harry Potter. Os dois são odiados por vários espectadores nas duas produções. São respectivamente Argus Filth e Walder Frey. Os dois são interpretados pelo ator David Bradley. Ele realmente tem talento pra interpretar pessoas malas. E mais uma coincidência pra vocês. Dessa vez são personagens que foram mortas em ambas produções. Quem será que é? É a ninfadora Tonks, que bateu as botas na Guerra Bruxa. E a Osha, que foi morta pelo Ransin. Maldito Ransin. A atriz que deu vida a essas duas personagens é a Natalia Tina. O próximo ator é o Nicholas Blaine. Quem será que ele fez? Em Game of Thrones, ele fez o Mestre Quart. E em Harry Potter, ele fez um cara do Ministério da Magia. Que aparece no elevador por um breve momento. Agora, essa é a mais Very Hard de todas pra adivinhar. O ator Julian Glover interpretou o Sem-Vergonha do Mestre Picello. Na obra de George Martin. Qual personagem você acha que ele fez participação na obra de J.K. Rowling? Ele dublou a voz de Aragog, a aranha gigante que apareceu na Câmara Secreta. Só quem assistiu Harry Potter legendado teria a chance de acertar essa. O próximo é o Cormac McLaggen. Mas quem? Ele é um goleiro de quadribol da Grifinória, que participou da Segunda Guerra Bruxa. No Jogo dos Tronos, ele foi o Deacon Turley, que era o irmão mais novo de Sam. Esses personagens foram interpretados pelo ator Fred Stroma. O ator seguinte é Wether Studer Paul. Ele era o Sr. Borgin, proprietário da loja Burgle & Burkles, em Harry Potter e a Câmara Secreta. Você não está lembrado dele? Talvez seja porque a cena dele foi excluída do filme, só fazendo parte do DVD. Em Game of Thrones, ele foi um figurante que aparece no episódio The Ghost of Hanrail, que é o quinto episódio da Segunda Temporada. Sally Mortimer fez o papel de Irma Pins, que era uma bibliotecária em Harry Potter e a Câmara Secreta. Já em Game of Thrones, ela foi uma mulher de bravos na sexta temporada. Ralph Nisson foi a Michael Scarrow, que foi um comensal da morte. Nas crônicas de Gelo e Fogo, ele foi o Dagmar Clefjall, que fazia parte do exército Greyjoy e foi esfolado vivo pelo Ransi. E o último ator que eu vou falar aqui é o Gronson Webb, que participou de Harry Potter e o Cálice de Fogo, interpretando um dos integrantes da gangue do Malfoy. Já em Game of Thrones, ele era um desertor da Patrulha da Noite, chamado Will. Que foi decapitado pelo Ned Stark. Eu tenho certeza que você se lembra dessa cena, porque foi logo no comecinho de Game of Thrones. Se inscreva no canal e já dá um like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Assista os vídeos anteriores, clicando nos cobradinhos que estão aparecendo aqui na tela. Vingade um Leviossa! Tchau! 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 Tchau!